Você deve se lembrar da notícia do primeiro objeto intraestrelar confirmado a visitar o nosso Sistema Solar no final de outubro. O asteroide chamado, peraí que o nomezinho é difícil, ou Muamua, uma palavra havaiana para mensageiro, chamou a atenção dos astrônomos por suas características estranhas. E tem mais, para quem é habituado a ler artigos sobre OVNIs, já deve ter lido algo sobre uma suposta nave abandonada no lado escuro da Lua. Afinal, o asteroide se parece com a suposta nave. Eu sou Cael Oliveira e bem-vindos ao Satélite 9. Agora, os cientistas e entusiastas estão estudando a possibilidade dele ser, na verdade, uma sonda espacial enviada por uma civilização alienígena avançada. Yuri Milner, bilionário russo por trás do programa de pesquisa, resolveu perseguir essa hipótese. Pouco depois de se encontrar com o chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, Avi Lube anunciou que investigará se o Muamua está transmitindo sinais de rádio, uma indicação reveladora de que não é apenas uma rocha espacial. Em um e-mail para Milner, Lube afirmou, Quanto mais estudo esse objeto, mais incomum ele parece, fazendo-o me pensar se poderia ser uma sonda artificial feita e que foi enviada por uma civilização alienígena. O objeto foi primeiramente detectado por um telescópio no Havaí, e desde então, os pesquisadores têm identificado nele algumas qualidades bizarras, incomuns para asteroides ou cometas típicos. Sua forma, por exemplo, é peculiar. A maioria dos asteroides são mais redondos. Isso certamente não o desqualifica como asteroide, mas levanta algumas questões. Um telescópio observará o objeto durante 10 horas em 4 faixas de radiofrequência, na esperança de interceptar um sinal transmitido pelo objeto. Mas antes, vamos ver um pouco dessa suposta nave na Lua, já que este asteroide lembra muito um enorme objeto em forma de charuto no lado oculto da Lua, fotografado pela tripulação da Apolo 15, que é muito semelhante ao Muamua. A suposta nave-mãe no lado oculto da Lua se parece muito com o asteroide, como você pode ver nesse gráfico feito por um site. Essa supernave é citada desde 2007. A história já foi desmentida e confirmada várias vezes na internet. Os cientistas admitem que a probabilidade desse objeto ser qualquer coisa, além de uma ocorrência natural, é muito pequena. No entanto, a alternativa é interessante o suficiente para nos entretermos com ela. Muitos de nós parecem estar ansiosos para provar que não estamos sozinhos no universo. Com isso em mente, pode ser que alguns cientistas entusiastas tendam a se apegar demais a qualquer possibilidade remota. Mas então, o que você acha? O Muamua pode ser uma mega sonda ou não? Não passa de um asteroide à deriva. Deixe seus comentários. Eu sou Cael Oliveira e agradeço você por assistir mais um vídeo do canal. Se gostou, se inscreva e deixe seu like. Tchau e até o próximo vídeo.